Oi! Teimosas, teimosas do meu coração! Hoje é um vídeo muito parado aqui no canal, que é o vídeo do resultado do sorteio. Então, gente, lembrando os produtos, é um kitzinho da Candy Baranice que eu fiz, que tem o batom líquido mate, o balim, o esmalte lilazete, a sombra cobrele e o espelho de coração. Então, gente, se você quer descobrir todo o processo até o resultado, é só continuar assistindo, tá? E fique com o processo de tudo! Música Música Então, gente, eu já sacudi a caixinha e agora é a hora de descobrir quem foi o sorteado ou a sorteada. Música Sai um papelzinho, tá? Deixa eu ver... Beatriz Aparecida! Um beijo pra você, Flor! Mua! Você ganhou o sorteio! Eu vou entrar em contato com você, tá? Gente, um beijo no coração de cada um! Não fiquem tristes se vocês não ganharam! Tinha várias pessoas, ó! Música Acontece, vai ter vários outros sorteios aqui no canal, então não fique triste, tá? Não fique assim, triste, porque você pode ganhar o próximo! Gente, é muito importante que vocês fiquem acompanhando o canal, sabe? Pra saber os sorteios e tal! E um beijo pra todos! Inclusive, pra Beatriz Aparecida! Beijo, Beatriz! Tchau e até os próximos! Não deixe de me seguir lá no Instagram, tem mozinha, meu nome, todos juntos sem acento! Tchau e até os próximos!